Muito bem, pessoal. Agora vamos falar sobre os casos de soluções ideais e não ideais. E, como nós percebemos, as interações intermoleculares vão dar a tônica do comportamento ideal das soluções. Nós podemos utilizar tanto a lei de Raul quanto a lei de Hiram, que é uma lei relacionada à solidade dos gases nos líquidos, e obter um quadro de mais amplo de soluções. Vamos aqui pensar em três soluções, certo? Benzeno-tolueno, acetona de sulfato de carbono e acetona cloroforma. Então, observe que nós temos que a lei de Raul deve ser obedecida em todo intervalo de concentração. E, claro, como nós estamos tratando de solutos não voláteis, evidentemente que, para que a gente possa ter um estudo mais amplo, nós vamos ter que romper com a barreira da idealidade. Como nós devemos ter percebido através da acetona cloroforma e sulfato de carbono. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o benzeno e o tolueno. O benzeno e o tolueno são líquidos em temperatura ambiente. E vejam só que interessante. São dois hidrocarbonetos. C6H6 para o benzeno. C6H5CH3 para o tolueno. Não há sombra de dúvidas que são estruturas muito semelhantes, porque, afinal de contas, nós temos um benzeno, um anel aromático simples, e nós temos também um anel aromático substituído no tolueno. Quando nós temos a solvotação de um com o outro, quando nós consideramos o tolueno como um solvente e o benzeno como um soluto, quando a gente compara os valores de pressão parcial, olha só que coisa interessante. Vejam aí no lado direito. As pressões de vapor em função da fração molar do benzeno têm uma queda linear. Então, nós temos aí a lei de Raul seguida de forma rigorosa. Por quê? Porque nós temos aí compostos semelhantes entre si. Então, como semelhantes de solos semelhantes, nós temos uma prova termodinâmica cabal de que isso acontece. Então, benzeno é uma substância polar, tolueno também é uma substância polar, logo, interagirão entre si e seguirão a lei de Raul. Agora, nós temos aqui uma situação bem interessante. A cetona é um sulfeto de carbono. A cetona é uma cetona, porque possui uma carbonila e dois grupos alquílicos nas suas pontas. E nós temos também o sulfeto de carbono, que ele é um líquido, mas tem uma alta pressão de vapor. Para além disso, o que a gente pode observar aqui dessas substâncias? Nós temos oxigênio e carbono. O oxigênio é uma substância muito mais eletronegativa do que o carbono. Portanto, ele vai atrair mais a densidade eletrônica para si. Da mesma forma, o enxofre é mais eletronegativo que o carbono. Então, o carbono se torna carga positiva e o enxofre possui cargas negativas. Se vocês prestarem bastante atenção, o que nós temos aqui é a formação de dipolos causados pela diferença de eletronegatividade. Portanto, nós temos aqui um efeito que, na lei de Raul, se afasta da solução ideal. Então, vejam bem. Olha aqui no lado direito desse gráfico. Nós temos pressão de vapor versus composição de sulfeto de carbono. Quer dizer, eu estou adicionando sulfeto de carbono na cetona. Veja que as pressões de vapor aumentam quando adicionamos sulfeto de carbono. Quer dizer, o que significa dizer de fato? Que o sulfeto de carbono é a cetona, apesar de terem alguma polaridade, eles não tendem a interagir entre si. Porque, apesar de existir cargas parciais, nós temos aí um fator estérico. Quer dizer, um fator de tamanho molecular. E aí, o que acontece? Como o sulfeto de carbono é muito lábio, justamente por ser uma molécula que tem uma tendência muito grande a evaporar. E a cetona também. Então, elas não têm geometria suficiente para formar uma certa interação entre elas que redunde numa interação mais forte. O que acontece é que eles se tentem a evaporar. Se os dois evaporam sozinhos e evaporam com muita facilidade, os dois juntos, então, evaporarão muito mais. E aí, a gente percebe que nós temos um valor máximo de pressão total, justamente porque está aí tanto a cetona quanto o sulfeto de carbono evaporando. E nós temos a recíproca, que também é verdadeira. Vamos imaginar agora a cetona e cloroforma. O cloroforma é uma substância muito mais polar do que a cetona, porque nós temos aqui três átomos de cloro, que eles dão uma característica muito polar à molécula. Polar, mas ainda assim, não tão polar assim, tá? Então, lembre-se que por conta da presença dos cloros numa molécula orgânica, ela tende a se tornar um tanto quanto hidrofóbica, tá? Muito bem. Dado esse porém, o que acontece é que vai haver uma certa interação entre a cetona e cloroforma, não por conta dos dipolos formados entre si, mas sim pela característica polar do cloroforma. E assim, o que acontece é que a cetona, que tem uma certa apolaridade, vai interagir com o cloroforma, e aí o que a gente observa é que a cetona, e tanto a cetona quanto o cloroforma, tendem menos a evaporar. Então, o que acontece é que as pressões de vapor vão diminuindo, e aí a gente chega num valor mínimo. Quer dizer, quando chegamos nesse ponto, nós chegamos na região tal que a composição de cloroforma e a cetona, que a gente consegue observar aqui, ó, quando a gente puxa uma perpendicular aqui para o eixo X, então a gente sabe que nessa composição não tem evaporação, ou a evaporação é mínima tanto de acetona quanto de cloroforma. E aí nós temos um desvio para menos. Então, se nós temos um desvio para mais, um desvio positivo da lei de Raul, quando nós temos a evaporação excessiva, aqui a região é o contrário. Nós temos uma... Nós temos aqui um efeito de uma menor evaporação, causado por desvios negativos da lei de Raul, uma vez que nós temos aí a predominância da apolaridade do cloroforma. Então, qual seria uma aplicação prática dessas ideias de solubilidade de gases, de vapores nos líquidos? Nós temos, dentro da indústria das bebidas, acho que a composição mais importante, que é o dióxido de carbono, CO2, que é, dentro do conjunto das bebidas gasificadas, aquelas que, ao apresentar uma certa concentração de dióxido de carbono, quer seja natural, quer seja artificial, nós dizemos que é uma bebida carbonatada, porque, no equilíbrio entre o CO2 e a água, forma o íon bicarbonato, e aí nós temos uma hidrólise ácida, certo? Então, por isso que, quando nós temos algumas bebidas carbonatadas, principalmente gasificadas, como cerveja e tudo mais, ela tem uma certa acidez, em torno de 5, que é justamente PK, ou seja, a constante ácida do ácido carbônico, que seria aí um composto intermediário. Então, de onde vem essa fonte natural de carbonatação? Então, justamente da fermentação da glicose e da frutose, pela Sacromise cerevisia, que nada mais é que um fungo, que ele utiliza parte da energia da glicose e da frutose, convertendo isso em álcool e CO2. Nosso organismo, nosso metabolismo, tende a CO2 e água, mas só que, na conversão de frutose em álcool, ainda sobra energia, certo? E essa energia está justamente ligada no etanol. Não é à toa também que, na indústria açucareira, nós utilizamos o etanol como combustível, porque ainda possui uma certa capacidade calorífica, ou seja, uma capacidade de gerar energia. Então, como o CO2 é capaz de reagir com a água, a sua solubilidade acaba por aumentar, e é muito maior, por exemplo, do que é o neônio do próprio oxigênio. E a carbonatação de bebidas, pode ser cerveja, pode ser refrigerante, é possível justamente por conta desse equilíbrio. Portanto, quando nós falamos de solubilidade de gases, solubilidade de soluções ideais, também passa por isso. Não porque todas as soluções sejam assim, mas porque existem propriedades químicas que vão muito além do simples dissolver. Mas por que dissolve? Porque, no caso específico do CO2, nós temos a informação de equilíbrio químico, de uma reação química, que permite que esse fenômeno ocorra. Então, na próxima aula, nós vamos falar sobre propriedades coligativas, que é uma continuação natural quando nós tratamos de soluções. Então, agradeço a atenção de vocês e até sexta-feira. e até sexta-feira.